Música É super informado Ela é jornalista Sempre está do lado de cá Eu do lado de lá Ela acabou de fazer uma matéria Uma sessão de matérias Sobre a situação dos museus Aqui em Recife, das instituições E eu acho que a gente podia aproveitá-la E pedir que ela fale um pouco Já que a exposição também trata disso A exposição? Não, a gente não precisa É, eu acho que o que a gente percebeu Foi que os museus estão em reforma E não sei se está bom ou se está Muita gente diz que é uma E eles agora estão sendo E a gente não precisa ir no chão em recorre Eu acho que é uma pessoa muito otimista E a gente está vivendo Porque eles estão na situação Muito complicada Você visitou Murilo Lagrega E a sua cidade está fechada Até aqui mesmo São dois anos fechada Eu entrevistei Moacir dos Anjos E se as artes virtuais Tivessem nenhum papel importante Isso seria um escândalo Porque cada dois anos fechados E a sociedade não pode andar E cada dois anos fechados E eles se entregam pela metade Então é um absurdo Então é um escândalo E a gente não se entregou A gente não se entregou Sem fazer parte de uma política pública Como no Governo do Estado Eu também ouvi Que a política pública do Governo do Estado A gente não chegou Mas tem uma coisa que eu acho Diante do problema Eu acho que a diferença do Mamã Mostrou que é impossível fechar E esperar chegar no ponto ótimo Para abrir Esse ponto ótimo Já é difícil fora do Brasil Aqui é impossível E Recife Fazer a forma fechando Bete da Mata Você como artista Oscar Temas e Aloysio Causam essa vertigem Individualmente Eles não têm tanta vertigem Mas na montagem do trabalho Eles ganham isso O trabalho de Maurício Causa Causa também essa vertigem De alguma mudagem E eu queria saber Como você Artista Percebe Que você sente A sensação de vertigem Diante do mundo da arte E como você Se sente Se isso é algo que interessa Para o meu trabalho Como mais Para o seu trabalho Vertigem sim Até porque O meu trabalho é uma vertigem Que vai para dentro São provocações Enlímpicas E eu acho que Se você A gente Desculpa É só É uma vertigem Que eu compro Eu acho que o que interessa Eu acho que o meu trabalho é uma vertigem Eu acho que o meu trabalho é uma vertigem É uma vertigem Eu acho que o meu trabalho é uma vertigem Eu acho que o meu trabalho é uma vertigem Olha aqui para a câmera Qual a real importância Para um artista Ter uma obra no acervo de um museu Como esse aqui Como esse aqui Como esse aqui É o museu da minha cidade Então Maravilha Além de ser uma obra bem significativa do meu trabalho O meu trabalho é um museu da minha produção É o museu da minha cidade Super importante isso aqui para todo mundo E como você pensa a obra num acervo na sua cidade e ela num acervo que não é da sua cidade Mas quando você não tem uma relação afetiva para você Como é que você pensa? Essas duas situações É Ou não? Não É especial ser aqui Existir uma obra minha nesse museu, né? Afinal de contas a retomada das artes clássicas em Pernambuco se deu vir ao ano Na década de 90 E quando a arte contemporânea passou a ser levada a sério pelas instituições locais E via o surgimento do Mamã Então tem uma obra aqui Importantíssima Muito mágica em qualquer outro lugar E você sente que o seu trabalho estava bem representado por esse trabalho? Eu espero que tenha no futuro porque tenha muitas coisas Muito, 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 muito Muito, muito, muito Muito mágica E Não só meu como da minha geração Perfeito O que é que você pensa do perfil do acento? Muito, muito bem pensado Até porque boa parte, se não me engano, das aquisições Que foram publicadas no negócio do Nemoacim Essa coleção foi formada por ele Então está uma coerência, né? Existe uma coerência qualquer Na parte recente E o que você enquanto gestão Você sabe que tem um hall gigante de obras que estão no acervo Que foram, na verdade, herdadas de arquiteturas anteriores São prefeitos da doação, prêmio Algum artista fazia a exposição e deixava o trabalho E que hoje estão todos no acervo do Mamã São tombados Têm que ficar lá E nunca foram mostrados Por exemplo Tem uma ficha dos carros que ele é E tem 111 obras no acervo É mais ou menos a mesma quantidade Diz também ele fez uma câmara Que são os dois grandes grupos da exposição Nunca foi esse tipo de trabalho dele Desde que ele morreu e apanhou todo o trabalho O que fazer? Eu acho que esse acervo Esse tipo de problema Ainda deve ser pensado Eu imagino da seguinte maneira Eu acho que deve ser feito um apanhado Desse acervo Deve se criar uma coerência Para o acervo do museu E o que não tiver dentro dessa coerência Que até impacta porque esse museu sofre de carente de espaço Essas obras podem ser muito bem locadas em outros museus Já que a gente tem uma carência em outros museus da cidade De acervo Então por que não fazer uma triagem disso E encaminhá-los para outras instituições Eu acho isso bem simpático O Ministro está fazendo isso O Ministro de São Paulo está dizendo que não tem como abarcar tudo E a gente tem como abarcar tudo E a gente tem como abarcar tudo E o que é a gente tem como abarcar tudo E as pessoas que não precisam se criarem Então a gente tem como abarcar tudo E as pessoas que precisam se criarem Pensando nisso E aí você acha que elas parem a investigação de uma mãe Que não tem nenhum trabalho Pois é Exatamente E outros órgãos Vários órgãos Aqui o MUMAM Trabalha Que são parceiros de uma irmã Nossa, uma infinidade Poderiam receber Exatamente Receber essas obras Lógico, não atiradas e colocadas a ele, mas organizadas e bem montadas. Eu acho que isso aí é o mais interessante do que ficar guardando sempre espaço na reserva técnica. Legenda Adriana Zanotto